MÚSICA Esta semana, no Salão de Jogos, recuamos até 1944 na tentativa de parar a ofensiva nazi através da nossa lente e da nossa sniper em Sniper Elite 5 Sejam bem-vindos a mais um Salão de Jogos Hoje eu e o Eli trazemos o Sniper Elite 5 o jogo da Rebellion que nos traz então outra vez a nossa personagem principal o Carl, aquele alemão que se juntou aos aliados para combater as forças nazis em 1944, que é onde se passa este mesmo jogo com também destaque que é claro na Batalha de Normandia e aqui também nós a tentarmos ter um papel fulcral naquilo que é ajudar os aliados e a resistência a precisamente resistir e também dar-lhes uma espécie de rampa de lançamento para combater os nazis que é conseguirem chegar à praia e conseguirem, a partir daí, subir as vilas e as cidades para resistir aos nazis e varrelos da face do mundo sempre com o Sniper mais conhecido mais famoso dos videojogos sim, estamos a falar precisamente de Carl Fireborn aqui neste jogo, no Sniper Elite 5 e como uma das novidades que temos no jogo não precisamos de andar só com Carlos portanto, mesmo quando jogam em co-op não são só Carlos porque, na verdade, agora temos a opção através de desbloquear ao longo da campanha e dos outros modos multiplayer de termos outras personagens personagens que encontramos ao longo da nossa jornada tanto do lado nazi como também do lado dos aliados e da resistência onde podemos, de uma forma normal apenas com a diferença de fisionomia, de estética termos personagens diferentes para também nos extinguirmos senão não dava muito jeito aquilo que acontece a nível do Sniper Elite 5 a nível de algumas das mudanças uma delas tem a ver com a componente não só de podermos jogar em co-op porque isso não é grande novidade mas é a questão de podermos estar a jogar co-op e de haver uma terceira pessoa que pode até ser um nosso amigo que queira jogar do outro lado do lado dos nazis naquele que é o chamado modo invasion aquilo que acontece é o mesmo que acontece no Deathloop basicamente, nós estamos a fazer a missão temos os nossos objetivos principais, secundários, etc e aquilo que acontece é que a outra pessoa que está do outro lado tem as suas armas para estragar o nosso e as suas artimanhas para estragar o nosso jogo isto é, ou para nos matar ou para fazer com que não consigamos de alguma forma cumprir os nossos objetivos ou tem também artimanhas para poder avisar os seus companheiros nazis da nossa presença da nossa deslocação dos objetivos que possamos de alguma forma estar a tentar concretizar e portanto tem esse modo de dificuldade também quando ativamos porque esta opção é isso mesmo é opcional podem jogar em modo co-op mas com o invasion of ou podem bloquear essa questão mas se não bloquearem e conseguirem também cumprir os objetivos e até mesmo varrer o adversário por exemplo ganham muitos pontos de experiência os pontos de experiência servem para desbloquear as habilidades do nosso sniper que como viram no início não é só sniper não é só sniper agora é um todo terreno agora teve treinado temos 3 rodas de skill trees de habilidades portanto aquilo que existe é uma habilidade a nível do foco de conseguirmos ouvir identificar os inimigos por perto também a barra de stamina a barra é claro da nossa própria vida também depois existe o outro círculo que tem a ver com as munições se conseguimos carregar mais munições se conseguimos carregar mais itens se conseguimos carregar mais bolsas médicas etc e depois o último que também tem a ver com a questão de algumas habilidades de por exemplo se nos manda uma granada se conseguimos banar de volta se quando somos abatidos podemos utilizar a arma principal ou secundária etc o jogo pode parecer um bocado parado mas tem esta vertente também tática exatamente apesar de dar para varrer tudo à ramo mas há certas partes do jogo em que temos que estar aqui com paciência a eliminar um one by one exatamente por um os nossos rivais sim aquilo que acontece o jogo tem um grau de dificuldade completamente adaptativo tanto a nível da própria mira nós estamos a utilizar está a estar no mínimo no medium quero dizer e aquilo que acontece é que por exemplo temos algumas guias e alguns auxiliares em relação ao movimento mas também à trajetória da nossa bala porque podemos colocar em mais difícil e aquilo que acontece é que nós temos que fazer os cálculos tanto do vento como da movimentação por nós mesmos e aqui não aqui no medium ele dá-nos dá-nos a indicação de como o fazer onde é que vai se tratar exatamente é claro que o jogo continua com aquelas cinemáticas em relação à bala viajar desde do nosso rifle até ao inimigo e depois faz aquela câmara de raio X de ver que órgãos e que membros é que são despedaçados mas como tu dizias não é apenas com o rifle e com a sniper para que nós podemos matar os adversários matar os nazis porque agora temos mais armas à disposição temos esta metralhadora por exemplo que podemos utilizar que também podemos customizar colocando-lhe miras ou colocando silenciadores ou colocando com punhos para ser mais adaptável temos um rol maior de armas mas também uma disposição no layout dos mapas que são gigantescos deve realçar isso mesmo os mapas são muito grandes enquanto eu estou aqui já em formato de leading out e o Ela vem-me aqui salvar para a gente varrer estes que estão aqui à nossa frente vai ter que ser meio má metralhadora vai os mapas dão-nos apesar de serem findáveis dá-nos a sensação do mundo aberto isto é nós podemos ir de um objetivo a outro objetivo da forma que nós quisermos não existe uma forma linear de fazer as coisas existe se quisermos fazer os objetivos secundários fazemos se não quisermos fazer os objetivos secundários e fazemos só os objetivos da história fazemos só os objetivos da história se quisermos ser digamos assim picuinhos larretudo também temos por exemplo alguns alvos que são determinados dentro do mapa em si em que ao matá-los conseguimos efetivamente desbloquear armas o desbloqueio das armas acontece apenas e só dessa forma portanto é mesmo preciso varrer tudo e aquilo que acontece às vezes é preciso colocar veneno no copo de um nazi às vezes é preciso por exemplo colocar uma bomba uma espécie de uma bomba dentro de um rato para ele apanhá-lo e reventar são mortes com 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 pensadas mortes pensadas e determinadas pelo computador que temos que executar daquela forma para conseguirmos desbloquear as armas e isso parece-me bastante atrativo para que exista mais um momento de definição em relação ao jogo aquilo que nós estamos a tentar fazer é derrubar aquele aqui nem estamos a ver essa parte mas tem o seu que também de Hitman porque às vezes temos de varrer também até porque e neste jogo ainda bem que te lembraste disso neste jogo uma das adições ao jogo é o facto de agora podermos ponder os corpos é isso é isso que eu queria dizer é mesmo a Hitman isso não existia antes por exemplo e portanto existem algumas caixas existem também agora és tu que precisas do jogo existem alguns bancos de feno e tudo mais onde possamos o esconder esta é a vantagem de jogar em co-op é exatamente se um cair em combate o outro tem hipótese de o outro ir lá reanimar sim nós se tivermos medikits que geralmente é um se depois aumentares com os skill points tens dois mas se tiveres um medikit podes-te reanimar a ti mesmo uma vez mas por exemplo se tivermos a jogar a co-op cada um tiver o seu rival mais aquilo que podemos fazer um pelo outro torna-se muito mais eu acho que é um jogo sempre para jogar a dois porque é super divertido porque consegue-se facilmente estar a criar estratégias entre os dois estar à conversa e ter um bom momento agora estamos aqui a tentar flanquear uma espécie de mini-tandam a ver como é que vamos dar a volta à situação porque lá está não temos rockets não é temos umas granadas mas não sei se isso vai chegar a ideia é tentar encontrar pontos fracos junto deste mini-tank para que possamos o fazer explodir geralmente há uma espécie de depósitos de gasolina ou qualquer coisa do género para humanares nos abaixo eu estava a ver se estava a não morrer aqui acho que já encontrei ali um ponto fraco ali está um aqui à direita está um aí está pumba um para dizer uma granada para enviar eu vou tentar desprejar agora naquele depósito aí está e que não desagregada como se não houvesse amanhã pronto aí está timor e assim está libertado aquela ponte para a passagem dos nossos aliados na próxima fase basicamente sniper elite é muito fixe para jogar em coop também tem modos multiplayer tem esta questão da introdução do modo invasion que é também bastante engraçada está altamente recomendada aqui pela equipa do salão de jogos está disponível para Xbox Series S e Xbox One também para Playstation 4 e Playstation 5 sendo que está disponível também para PC e está disponível no Game Pass e isso é muito bom portanto aproveitem nós voltamos para a semana com mais videojogos tchau tchau para a semana no salão de jogos vamos usar todos os truques que tivermos nas mangas para ganhar um jogo de cartas em Card Shark por isso não percam no salão de jogos prörper não percam no salão de jogos Música